Fala Bandas Gamers YouTube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo E dessa vez estamos aqui para mais um Minecraft aqui no canal E é o seguinte, eu e minha mamãezinha estávamos aqui nessa fogueira maravilhosa Até que de repente nós recebemos um sinal E esse sinal dizia Vocês tem uma missão, não é mesmo mamãezinha? É isso aí Bom, você está afim de descobrir junto com o pessoal? Claro Ah, e para você descobrir o que a gente vai ter que fazer É importante que você deixe o seu like E também se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos Porque isso é mega importante, tudo bem? Bom, você já deixou o like, se inscreveu no canal Eu também recomendo você a me seguir lá no Instagram e no Twitter Que são redes sociais que eu estou mega usando Agora eu vou falar para vocês Bom, nós fomos chamados para fazer uma batalha de casas Eba, adoro Vai ser demais E as participantes, né? Que a gente vai ter que fazer conforme a temática É basicamente uma pessoa que eu acho que vocês conhecem muito Que é a Julia Mine Girl E também a Cris Mine Girl Uhul! Vai ser sensacional Então, mami, eu vou ficar com a Julia Mine Girl E você vai ficar com a Cris Mine Girl Porque você é a mãe Oba! Bora para lá, então Bora para lá Eu vou começar fazendo, então, aqui A minha casinha Você não pode espiar Vira para lá Já Isso aí Obrigado, tá bom? Tá bom Ah, fico feliz que você não vai dar nem uma olhadinha Hum, vou começar a construir Lá, lari, laram Bom, eu já preparei todos os blocos que eu vou usar Depois eu dou mais uma arrumadinha na parte da decoração Mas vamos iniciar, então Eu escolhi esse bloco Para fazer a parte da pele, né? Porque eu acho que combina mais Os outros tinham uma tonalidade mais amarelada E eu acho que não ficou tão parecido Então, eu vou usar essa parte Tranquilo, pessoal? Aqui vai ser o braço dela Eu quero começar, basicamente, por baixo do pescoço Bem assim, baixinho Aí agora o que eu vou fazer? Eu quero pegar também essa cor azul Para fazer a tira que ela tem É, no macacãozinho, né? Então, vamos lá Deixa eu fazer assim Perfeito Nossa, tá ficando muito legal já Caraca Eu tô surpreso comigo mesmo Oxe, vocês estão gostando disso? Porque eu estou amando Eu quero já sabe o quê? Sabe o quê? Um like elei Chão, chão Só os fortes vão entender isso, hein? Se vocês entenderam Eu quero que deixem aqui nos comentários Para mim saber Gente, eu não sei se está ficando muito legal Assim, eu estou tentando fazer o meu possível Olha, eu já coloquei o olhinho O rostinho Ali já tem o ombro A porta Agora eu vou colocar Já estou colocando Ficou legal O restinho da cara Eu sei que ela tem uma carinha assim Bem clarinha A Cris é muito lindinha Aliás, eu acho ela tão fofinha Ela gravando com a filhinha dela A Júlia Hum, vamos ver aqui Mais um pouquinho da carinha Cabecinha O olhinho já foi Ela tem os cabelinhos pretos Então, vamos lá Vamos lá Cabelinho Para ficar bem lindinha Quanto a Cris Olha, eu confesso para vocês Estou curiosa para saber Como é que está ficando A casa do Thunberg Porque ele está fazendo a Júlia Só porque ele é fera, gente Só que assim Eu vou dizer para vocês uma coisa Eu estou tentando E eu acho que está ficando bem legal Não sei se a dele vai ficar bem melhor Que a minha Lógico, porque ele já é fera nisso, né? Vamos lá Deixa eu fazer agora o olho Que vai ficar Exatamente Aqui E deixa eu ver A parte aqui, ó Da parte branca Eu vou fazer aqui desse lado Ai, que bonitinho que ficou Fiquem tranquilos Que aqui, ó Vai o cabelo, tá? Então não vai dar para notar nada Nada mesmo O olho dela quase nem aparece Por causa do cabelo, né? Então o segundo olho Não vai dar para aparecer Porque não aparece mesmo Vocês podem dar umas olhadas assim Dar umas olhadas Na unha básica Nas thumbnails Não dá de ver Então eu vou fazer do mesmo jeito Que eu acho que vai ficar assim Muito sensacional Ok Dei uma ajeitada aqui E agora a gente faz assim No cabelinho Ó, que bonitinha Que ela está ficando, gente Está incrível Está magnífico Magnífico Splendido Splendido Magnífico Tudo, 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 tudo Aí o cabelo faz assim, ó Uma descidinha Esse sou eu feliz Quando estou conseguindo Fazer uma construção Em Minecraft Sério Eu não sei vocês Mas tipo Quando eu consigo Fazer alguma coisa Eu fico mega Mais mega feliz E eu tenho vontade De construir Mais e mais e mais Aqui atrás Está aparecendo assim Um olho E as outras coisas Então acho que eu tenho Que dar uma pequena arrumada Para não aparecer Assim, né Só uma pequena arrumadinha Mesmo Na verdade é uma grande Arrumada Eu não vou mentir Para agradar ninguém, gente É sério Eu sou assim Totalmente da paz Ok Está lindo demais Agora já não dá De perceber assim Que tem outras coisas Aqui, né Não dá de perceber Eu acho que não dá Ok E agora eu preciso Começar a focar Agora na entrada Da casa Mas meu Deus do céu Vamos tirar Essa escuridão Porque dá assim Um desânimo Na gente A base Está concluída Agora é só fazer A parte da casa Mesmo Eu tenho que Pensar aqui Nos meus modelos Arquitetônicos Para ver como Que eu vou fazer O que vocês acham, pessoal? Está ficando legal? Olha Eu Olhando assim Daqui Eu acho que está Bem parecidinha Com a Cris Agora eu vou entrar Vou decorar Minha casa Bem linda Com a carinha Da Cris Por dentro Eu quero botar Umas decorações Bem lindas Vamos lá Vamos ver O que a gente Pode colocar Vamos ver Vamos terminar aqui Hum Quero colocar Umas coisas Bem legais Quero fazer Ela ficar Uma casa Bem linda Bom, pessoal Agora eu vou terminar Aqui as paredes Da minha casa Mais um pouquinho E eu vou terminar Tudo depois Quando estiver prontinha Vocês vão ver Como ficou Tá bom? Bom, pessoal A minha casa Eu já acabei Já terminei Ficou muito bonitinha Também E agora Hum Estou louca Para conhecer A do Tambor A casa A casa da Júlia Olha Que lindo Ele botou Até um vasinho De flores Aqui Para ficar Tudo bem Enfeitado Olha a porta Meu Que lindo Que ficou Que cama Mais linda Olha Essa bonequinha Que fofinha Eu adoro Bonequinhas Olha os tapetinhos Como ele decorou Ficou muito lindo Botou até Nossa Cômodas Mais uma cômoda Aqui Com um enfeite Em cima Muito legal Olha Essas lâmpadas Que show Cortinas Tudo Ai Mas ficou Muito lindo Eu tenho que confessar Ele sabe Decorar Muito Fofo As casas dele Eu não falei Para vocês Que as casas Que ele faz São muito lindas Ai Meu Deus do céu Agora eu fiquei Até triste Porque a minha Não está Tão linda Assim Quanto a dele Eu sou obrigada A confessar Ele está de parabéns A casa da Júlia Ficou Hiper Mega Show Ai Galerinha Chegou a vez De conhecer A casa Que a minha Mamãezinha Fez Uau Casa da Cris Mine Girl Verinha Que é ela Ai eu amo Tanto essa coisa E a mais fofa Desse mundo Então Vamos conhecer Uau Ela plantou Bastante Árvores Por aqui E essa porta Combinou Bastante Com a cara dela E o que ficou As engraçadas É que parece Uma boca Só que uma boca Seu um pouquinho A mais Do tamanho Mas tudo bem Vamos entrar aqui Mamãezinha Você fez O chão rosa Que fofinho Kawaii Essa porta É azul Para combinar Com a parte Dos shorts Dela Será que ela Pensou nisso Provavelmente Porque a mamãe É muito inteligente Mas muito inteligente Mesmo Aqui a gente tem Carpetes azuis Uma cama azul Matinho Porque eu amo Matinho Matinho é muito legal A decoração É tudo 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 Quando a gente coloca Coisas da natureza Uma tvzinha Que eu não coloquei No meu Mas colocou no dela Bem bacana Bem show de bola Umas velhinhas Ai que ótimo Que perfeito Pessoal Eu adorei Achei muito legal Bem criativo A minha mãe Arrasou Mas eu vou deixando Esse vídeo por aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o seu like também Não esqueça De se inscrever No canal Caso você ainda Não seja um inscrito Ative o sininho Das notificações Que é pra você Não perder nada Me siga lá no Instagram E também no Twitter Bom Caso queiram mais vídeos assim Deixe nos comentários Que eu vou adorar Responder vocês Um beijinho Um queijinho E tchau Mua 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 Obrigado.